A gente está vendo uma história curiosa, para a qual eu queria chamar a atenção. No fundo é um pouco daquilo que a política é, para que a gente não fique imaginando e não viaje naquilo que a gente acha que a política deveria ser. A política é. O hipopótamo é, o rinoceronte é, o elefante é. Eu não conheço elefante sem tromba, a não ser que seja um acidente. Mas o elefante tem tromba, tem aquele marfim, tem aquela orelhona. São características do elefante. Alguém conhece a manada de... é manada o coletivo de girafa? Não sei. A manada de girafa do pescoço curto? Não, né? Manada de girafa do pescoço curto. O pescoço da girafa coladinho, a cabeça coladinha no tronco. Acho que não tem. São características dos animais, né? Os leões sem juba. Não tem, não tem. São próprio dos animais. A política, tem coisas que são próprias da política. Não adianta a gente querer fantasiar e falar, Ah, mas poderia. A gente pode dizer o seguinte, o resultado do processo político poderia, sem dúvida, ter um nível mais elevado, né? Ter uma discussão mais elevada, um propósito mais nobre. Infelizmente, a gente não vê isso. E tem que lamentar, tem que reclamar, tem que brigar e tem que eleger gente cada vez melhor. Mas, existe uma natureza do processo político brasileiro, infelizmente, e que tem que mudar. Deveria mudar. Mas é como é. A gente tem que saber como é. E o Brasil tem, digamos, dois tipos de partidos. Os partidos com algum programa, né? E os partidos sem programa algum. Todos os partidos têm para o seu programa, estatuto, etc. Mas, os partidos com algum programa, você nunca verá o PCdoB apoiando o governo Bolsonaro, nem o Bolsonaro chamando o PCdoB para conversar. Por quê? Porque tem uma distância ideológica entre o presidente Bolsonaro e o PCdoB. Então, você pode acusar o PCdoB ou o PSOL do que você quiser. Mas, você não vai ver o PSOL e o PCdoB sentando para conversar com o Bolsonaro. Aliás, se isso acontecer, nós enlouquecemos de vez. Eu acho que o que eles propõem de programa para o Brasil é uma apiração absoluta. Isso é uma opinião pessoal. Mas, eles têm. Eles têm. Eles têm. Eles não defendem a democracia do jeito que eu entendo democracia. Mas, é um partido ideológico. A característica do Brasil é ter partidos ideológicos. Em certa medida, o PSDB, o Novo. O Novo. O Novo é um partido ideológico. Foi criado assim. Aí, depois, começa a ter como o PCdoB, como o PSOL. Aí, começam a ter as brigas. Mas, enfim. Mas, são partidos que têm alguma... Eles foram criados em torno de uma ideia. E não um amontoado de gente em torno de outras coisas. Mas, o grosso dos partidos brasileiros é um grande amontoado. É uma empresa. É um negócio. É uma operação que tem por objetivo botar a mão em emendas do orçamento. E, para isso, precisa ter um número de bancada bom. Para poder fazer parte da base do governo, melhor ainda. Fundo partidário e fundo eleitoral. E o sucesso desses partidos acontece no tamanho das bancadas. Então, se a gente pegar hoje, na Câmara dos Deputados, o PP tem 41 deputados. O PSD tem 35. O PL tem 43 deputados também. O PSL tem 53. É o maior partido da Câmara dos Deputados hoje. É o PSL. Aí, o presidente Bolsonaro quer e precisa ter um partido para ele ser candidato. Para se filiar e ser candidato. É o partido pelo qual ele vai disputar a convenção. É o partido que vai ter o tempo na TV, nas coligações. É o partido que vai organizar o fundo partidário. É o partido que vai, enfim, ser a base de trabalho deste candidato. Jair Bolsonaro, assim como os outros candidatos, tem os seus partidos. Alguns já têm. O Sérgio Moro, se é que vai ser candidato a presidente, já se filiou ao Podemos. O Lula está no PT. Tem as prévias no PSDB. Entre o Eduardo Leite, o Arthur Virgílio e o João Dória e tal. Mas o Bolsonaro está sem partido. Ele precisa ter um partido. Aí ele conversa aqui, se escali, se escacular, se escacular e não fecha. Ele estava no PSL e saiu. E eu não vou nem dizer que o presidente Bolsonaro não liga para partido. Ele já teve tanto partido que, de fato, ele não liga para partido. Mas ele sabe que ele tem que estar num partido, senão não pode ser candidato. Aí ele estava no PSL, brigou com o Antônio Bivar. Aí ele começou a namorar o PP, mas não fechou. Aí ele começou a namorar o PL. Aí deu uma briga feia com o Valdemar da Costa Neto. E as pessoas ficam pensando, mas veja bem, não é bacana para um partido ter um presidente? Um candidato a presidente é um candidato forte, né? Vamos combinar? Um presidente fraco, com baixa popularidade. Ainda assim, ele aparece nas pesquisas entre 25, 30, depende do instituto. O que vem em seguida é até em nove, né? Então, hoje, o Bolsonaro, se a eleição fosse hoje, estaria no segundo turno. Não é bacana você abrir as portas para um candidato que já está no segundo turno? E, no entanto, está uma discussão complicada. E, para entender essa discussão, é o seguinte, a matéria-prima dos partidos, portanto, é grana. Grana, acesso a dinheiro. Eles precisam do dinheiro das emendas. Eles precisam do fundo partidário. Eles precisam do fundo eleitoral. Eles vivem disso. É um grande negócio. Nós estamos falando de dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de milhões de reais. E aonde é que eles buscam esse dinheiro? No presidente da república? Não. Eles buscam esse dinheiro nos estados. Se eles não tiverem uma conexão com os estados, eles não vão ter voto. E, se eles não tiverem voto, o PL, em vez de 43 deputados, vai ter 30. O PSL, em vez de 53 deputados, na próxima eleição, vai ter 20. Aí, ele vai ter metade do dinheiro. Ou um terço do dinheiro. Primeiro, na hora de negociar um cargo no governo, uma coisa é o PSL falar. Eu sou grandão, tenho 53 deputados, mais de 10% da Câmara dos Deputados. Outra coisa, ele chegar lá, feito o, sei lá, o PSL... Vamos pensar aqui, vai. O Novo. O Novo tem oito. Oito deputados. Uma coisa é você ter oito deputados. Rede tem um. Olha, eu queria uma vaga, um carguinho. Você tem um deputado. Outra coisa, você tem 53. Então, para poder ter esse tanto de deputado, eles precisam estar conectados nos estados. Como é que eles fazem essa conexão com os estados? Fazem uma aliança ideológica, como propõe o Bolsonaro. O Bolsonaro quer o seguinte, ele quer, por ter a fechada, ele quer que o camarada entregue para ele o partido, ele nomeia o sujeito de São Paulo, ele coloca o filho não sei aonde, ele controla o dinheiro, controla o caixa, controla os diretórios. Quem é que vai entregar isso para ele? Pode ser que alguém entregue. Por enquanto, está difícil. Por que o deputado, a turma de Pernambuco, precisa fazer acordos em Pernambuco. A turma da Bahia precisa fazer acordos na Bahia. A turma de São Paulo precisa fazer acordos em São Paulo. A turma de Santa Catarina, a turma de Goiás, a turma do Amazonas, Rio Grande do Sul. E cada um desses acordos, que acaba sendo abençoado pelas lideranças partidárias, se você for olhar, muitas vezes tem contradição. Vai ter acordo do partido que num estado está coligado a um tucano, que em outro está coligado, juntado, reunido com um petista. Ou um PSB, ou um PDT. Então, ah, mas isso é incoerente. Não, incoerente é uma coisa. Outra coisa é ficar sem dinheiro. É o que eles não querem. Então, a força do Valdemar Costa Neto está em ter cacau, pila, capilé, grana. E essa grana ele só reúne se ele não tiver ideologia. E não ficar virando as costas para governadores, para candidatos que têm chance de vitória nos estados. Então, para ele é muito mais importante não ter um presidente da república. Mas, chegar no Congresso Nacional maior do que ele é hoje, hoje ele está com 43, se o PL chegar com 60, nossa, a vitória é... Quem é que vai conseguir governar sem falar com o PL? Não tem como. Vai conversar. Se o Lula ganhar a eleição, ele vai sentar com o Valdemar Costa Neto. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai sentar com o Valdemar Costa Neto. Pode ter certeza. Se o Lula ganhar a eleição, ele vai sentar com o Gilberto Kassab. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, ele vai conversar com o Gilberto Kassab. O que vai sair dessa conversa a gente não sabe. Mas a força dos partidos vem, portanto, da musculatura que é o tamanho das bancadas. Como é que vai construir bancada, fechando e dando a chave do partido para o presidente da república? Vai que o Bolsonaro toma uma sova. Vai que as diferenças regionais, por exemplo, diminuem o tamanho desses partidos. Então, só para explicar, O presidente chegou a anunciar, e o Valdemar Costa Neto, que haveria filiação no dia 22. Os dois se desentenderam. Bolsonaro chegou a avisar sobre o desentendimento, deixou irritado o Valdemar Costa Neto. E está difícil por causa deste motivo. E ele, como é um nome forte, pode abrir mão, eventualmente, de tempo na televisão. Porque ter 43 deputados dá mais tempo na televisão para o PL. Se fizer uma coligação maior, mais tempo ainda. Se o Centrão fizer uma coligação, Bolsonaro vai ter tempo e ele vai precisar de tempo. Da outra vez ele teve pouco tempo, mas ele não tinha muito o que falar. Ele não tinha que explicar nada. Ele não tinha que falar sobre os feitos do governo, nem sobre os maus feitos ou não feitos do governo dele. Agora tem que explicar. Agora tem que explicar. Tem que explicar o Pazuello. Quanto tempo demora para explicar o Pazuello? É complicado. Então, para não parecer que a política é uma coisa que não é, não existe girafa sem pescoço, não existe partido sem bancada. Partido sem bancada é girafa sem pescoço. Não tem poder nenhum, não come folha lá em cima. E o PL quer comer a folha lá de cima. Para comer a folha lá de cima, precisa fazer bancada, não pode simplesmente se curvar aos interesses desse ou daquele governante que acha que fala grosso.